É isso que você está pensando há muito tempo? É tipo, tem uma hora que eu vou dar uma segurada. O prazo sempre foi 40 anos. Isso é uma parada que está na tua cabeça há muito tempo. É a minha data de vencimento, de validade. Até porque eu não consigo muito mais que isso. Eu sinto que meus pinos estão batendo torto já. Eu parto da premissa que eu sou julgado quando eu falo isso, mas não me julguem mal, que só tem doença quem faz exame. Então eu não vou atrás de fazer para não ter isso como muleta, porque vão validar. Você está, você tem, você... Então eu não vou atrás de... Entendeu? Eu tento controlar por conta aqui, mas eu sei que está batendo uns pinos errados já faz tempo, entendeu? Entendi. Entendeu? Por que eu estou te perguntando isso, cara? Porque assim, teve um... E aí eu não sei se... Esse lance que tu acha que tu... Por acaso, você acha que ficou meio mal da cabeça porque tu bateu... Tipo, tu chegou onde você nem imaginava que você ia chegar? Ou tipo, não dá para eu ser maior nisso aqui que eu estou fazendo? Não, eu acho que é porque eu não estava preparado mesmo para a quantidade de coisa que aconteceu na minha vida tão rapidamente, assim. Na verdade, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Cara, eu amei ouvir isso como resposta da sua boca, sabia? Foi como... Esse áudio que o cara progrediu mentalmente para a cara, juro por Deus, eu fico orgulhoso da sua resposta. É animal você falar isso. Foi, cara... Musicalmente falando, foi questão de um ano, cara. Como é que o cara de 22 anos entende isso? Não tem como. Se eu não tivesse a base familiar que eu tenho, a educação familiar, a família perto, né? Porque quando o bicho pegou, cara, meu pai, minha mãe e meu irmão estavam ali, firmão, entendeu? Eu tinha, cara, sucumbido, assim. Sei lá, nem sei. Graças a Deus, eu nunca fui de álcool, droga e etc. Porque senão eu tinha lascado, tá ligado? Acho que vendo um artista, vendo de fora... O que doía mesmo? Porque assim, você não foi fazer merda, tá ligado? Mas mesmo assim, a tua cabeça foi pro espaço. Eu entendi, você fica famoso muito rápido, ganha muito dinheiro, não sei o quê. Mas o difícil era dizer não pras coisas? Tipo, cara, eu tenho muito dinheiro, se eu quiser fazer essa porra que eu vou fazer, mas não devia. É essa que é a parte que é complicada? Não, a parte complicada, na verdade, pra mim, sinceramente, cara, foi não ter conseguido despedir direito do meu avô antes de falecer. Entendi, entendi. É não estar mesmo ali. É não ter conseguido trocar uma ideia... Tipo, ter dias com a minha avó antes dela falecer, dias que a gente tinha como antes. As coisas que doeram em mim foi isso, sabe? Assim, foi quando eu te falo, se eu te falar assim, foi isso. É que tipo, caramba, meu pai e minha mãe, eles estão envelhecendo todo dia e eu tô aqui me matando de trabalhar, entendeu? Será que é isso? Sabe assim, eu acho que o que mais me doía na época era isso, sabe assim? Era isso. E o que acontece hoje, só que de uma forma um pouco mais branda, porque hoje eu tenho mais autonomia de tudo, hoje eu não faço mais 30 shows no mês, então, senão eu estaria sentindo isso com o Luca. E mesmo assim, mesmo vendo ele com muita frequência, às vezes se eu fico uma semana trampando, eu me sinto mal por... Putz, o Luca tá ali, deve estar falando coisas que eu nem sei. Sabe? Eu tô aqui trampando, me matando, sabe? É isso. Essa parada do... Quando você fala do sucesso, né? Apesar dele ser muito de ponto de vista, perspectivo pra caramba, o que é pra você não é pra ele, vice-versa, sucesso e tal. De ele ser egoísta, velho. Porque é isso, é um preço alto, mano, que você tem que pagar. É alto. Pra fazer acima da média, por isso que chama média, porque tá todo mundo ali, pra fazer acima dela você tem que se dedicar muito, você tem que falar não pra muita coisa, você tem que abrir mão de muita coisa. E é por isso que não saem 50 milionários por dia de qualquer lugar, porque nem todo mundo, aliás, a grande maioria não tá disposta a pagar esse preço. E ele é alto. É, a gente... Ele é alto. Entender que ele é alto, quando você entende que ele é alto, tarde demais... Tarde demais. Mas a gente entende tarde demais, você tá ligado, né, mano? A gente entende tarde demais, porque ninguém passou um manual de instruções antes. É. É a regra do que é ter o que ninguém tem, tem que fazer o que ninguém faz. Só que pra fazer o que ninguém faz, você tem que abrir mão de uma caralhada de coisa. E aí essas coisas estão lendo. É. E é interessante que tu setou um objetivo de parar os 40, e esse objetivo... Mas esse objetivo, ele tem uma parte numérica também? Também. É a... Você pode abrir pra nós, cara? Tipo, do nada? Não, eu queria saber, pelo menos assim... Você bateu essa meta já? Não. Tá. Mas tô chegando. Até lá você bate. É uma meta de valuation? Não, é um total de dinheiro... É, porque assim, não é nem dinheiro físico, assim, olha, eu tenho que ter um maloque de dinheiro em tanto... Mas eu acho que quanto às coisas específicas que eu tô trabalhando pra valerem X, tem que valer até o ponto que eu consiga... Mas na verdade isso é irrelevante pro meu ponto, que era... Eu acho que o mais legal disso é que você planejou uma meta financeira, você planejou uma idade, e você planejou o que vem depois também. Tá ligado? Não, não. Olha, cara, você aí... O que vem depois é o que tá planejado. Você tem que pensar, caralho, porque eu vou te falar... Tem, pô. O que vem depois, na minha cabeça, o que vem depois do stop... O que vem depois da grana, que eu tô dizendo. Mas o que vem depois do stop, que é depois da grana, que é depois de tudo, sempre foi o mais importante, inclusive. Exato, cara. Muito mais. Exato. Porque eu tô falando isso, porque assim, teve uma... Talvez a minha pior fase da cabeça foi quando eu não precisava mais me desesperar pra pagar aluguel. Porque assim, a minha vida era... Cara, eu preciso fazer dinheiro pra pagar esse cartão de crédito, porra. Preciso fazer dinheiro pra pagar esse aluguel, preciso fazer dinheiro pra comprar não sei o que e tal. E quando eu percebi que eu pagar o McDonald's ou roubar o McDonald's na minha vida era a mesma coisa, porque assim, não faz diferença, tá ligado? Entendi. O dinheiro que eu gastava ali não fazia diferença mais na minha vida. Quando eu percebi isso, fudeu. Porque... E eu não pensei o que vem depois, caralho. Tá ligado? Eu não sabia que tinha um depois. Pronto, e agora? Eu não sabia que tinha um depois. Tá ligado? É o cachorro que late pro carro. Aí o carro parou e ele chegou no pneu. Agora eu faço o quê? Nunca fui até aqui. Eu nunca cheguei no pneu pra morder. O que eu faço agora? Eu não sabia que eu ia alcançar. Eu não sabia. Eu achava que eu nunca ia alcançar. Essa parada. Aí a gente desconversa. Porque o meu... Não, eu sempre soube. Então, é maluco isso. Eu sempre tive certeza que eu ia viver a vida que eu vivo hoje. Eu não sabia como também, mas eu tive certeza. Nem quando. Então, eu não. Eu sempre tive certeza. E eu costumo dizer isso... Eu falo isso abertamente. Nos melhores momentos dos sonhos em que eu falava com Deus de pedir as coisas, não era metade da vida que eu vivo hoje. Por isso que eu sou tão grato e tão deslumbrado com as minhas coisas. Faço questão de agradecer e ser grato diariamente. Porque não era metade disso. Então, tipo assim, eu sempre soube que ia parar de acontecer. Eu sempre soube o que eu ia fazer pela minha família. Eu sempre soube o que eu ia fazer pelos meus, pelos próximos. Eu sempre soube. Só não sabia quando. Não sabia como. Mas eu sabia que eu ia fazer. É louco isso, né? Então, é louco mesmo. Também. É louco mesmo. De repente, eu comecei a ganhar... É antes do Flow até. Um pouquinho antes, né? Meio que o Flow vem porque eu ganhei essa grana e deu para botar uma grana aqui. Porque a gente pagou para existir dois anos e meio, né? Você investiu dois anos e meio aqui antes de fazer retirada? Antes de receber o primeiro salário, dois anos e meio. Eu e o Monarque, no caso. Mas assim, eu comecei a, do nada, um mês para o outro, eu comecei a ganhar, porra, quase dez vezes o que eu ganhava. Tá ligado? Caramba. Então, para mim foi... Caralho! O que está acontecendo? O meu carro está pago. Tá ligado? Não tem uma parcela, caralho. É, porra, caralho. Tem um boleto, porra. Para mim foi uma parada que mexeu comigo. Imagina isso um milhão de vezes, que foi como foi para você. E você, tipo, começou a se sentir menos vivo, né? Por conta disso, né? Por não enfrentar esse tipo de problema, né? Para mim foi, caralho, e agora? Tá bom, tá bom. Agora... E aí veio o Flow, tá ligado? E aí veio assim, cara, tá bom. Eu vou... Isso daqui, vamos partir do princípio que isso aqui não é para sempre. Boa. É importante pensar que isso aqui não é para sempre. Isso aqui o quê? O que eu estava fazendo? Eu comecei a fazer umas lives no Facebook, que era um salário absurdo, tá ligado? E eu ia ficar caralho. E essa grana, por saber que eu não era para sempre, eu não torrei, tá ligado? Administrou. É. E deu para investir, a gente comprar as paradas e começar e... Porra. No começo, cara, o Jean ganhava 100 merrés por episódio, tá ligado? E a gente começou a pôr dinheiro na parada para trazer os caras para os convidados, não sei o quê e tal. E essa grana era desse contrato aí, tá ligado? Do caralho. E aí a gente pagou para viver dois anos e meio, porra. A gente veio para São Paulo com quatro meses de programa. Porra, se você for pensar, né? Que doideira, né? É. Não, os caras acreditou, né? Não, é que na nossa cabeça... É do caralho, né? Isso aí tem a ver com... Isso tem a ver com algo parecido com o que você falou, que você sempre soube que você ia viver isso. Eu não sempre soube que eu ia viver isso, mas do momento que a gente falou no Flow, antes do nome ser Flow, eu sabia que ia virar. Que legal. Isso aí... E essa certeza eu tinha. Por isso que virou, né? É, é isso. Era só uma questão de tempo. Se você entra com dúvida, fodeu. Eu já tenho metade do caminho para dar problema. Era só uma questão de tempo. Era só... Então você sabia, velho. A dúvida que eu tinha era... Será que eu vou conseguir sobreviver até lá? Porque eu sei que eu vou ter que penar aqui, tá ligado? Já com família, né? Já com... Morando numa cidade que... A gente estava meio que sozinho, não tinha familiar naquela cidade, entendeu? Eu estava... Era uma parada... Ainda mais quando ele veio para São Paulo. Quando o Flow veio para São Paulo, eu comecei a vir de Curitiba para São Paulo toda semana durante um ano e meio. Então a gente ralou para caralho. Porque a gente sabia, sabe? A gente só não tinha certeza se a gente ia conseguir se manter vivo até lá. E como foi chegar nas primeiras personalidades conhecidas? Porque depois começou a vir... Como ganhou tração, né? É porque, cara... Eu e o Monark, a gente já tinha uma história... Alguma história na internet. Ele mais que eu. Porque ele já tinha em 2012... 12 de ano? Eu sempre... Nunca sei. É 12 ou 13? 11, 12. Em 2011, 12, o Monark era o maior do Brasil. Ele só pedeu para que ele é pintadinha em views, tá ligado? Fazendo o quê? Minecraft. Vídeo de Minecraft. Verdade. Caralho. Meu filho teve uma época nesse Minecraft que é um bagulho mal feito num gráfico de uns tijolos, não é o bagulho? Fala mal de Minecraft. Não, não. É legal para caralho quem joga, admiro e tal. É um jogo foda. Mas é do tijolinho, né? A cara dele... É, porque eu vejo os gráficos de videogame hoje, o negócio parece filme. Esse é meio underground, parece. É isso, eu não entendo, desculpem moneycrafters, eu não quis ofender. Eu amava tibia. Tudo bem. E aí, e eu fazia vídeo de jogo também. De Minecraft também? Não, fazia vídeo de... Nessa época eu estava fazendo... Eu fazia uns vídeos de GTA com uns amigos. Bom, o fato de eu vir parar na internet já é maluco, porque é um monte de bifurcação, aquela de bifurcação que a gente estava falando, caralho, e eu vim parar na internet, eu paro em Curitiba e eu fui vizinho do Monark, tá ligado? Caralho, a sequência assim... Que doideira. Caralho. Que doideira. É, essa de bifurcação da vida maluca aí. E aí, eu fazia uns vídeos na internet, então a gente já tinha, a gente já conhecia os caras da internet. Então os primeiros convidados eram os caras que eram nosso amigo. A gente foi convidando, eu convidei o Drizzi, que foi o cara que mostrou a cidade de Curitiba por acabar morando lá, indo morar lá. E a gente foi chegando nos caras assim, mas os primeiros que a gente não tinha contato e a primeira vez que a gente viu foi por causa do flow, foi o Benê Barbosa, que é um ativista pró-armas, e a Dread Hot, que é uma atriz pornô. Sei demais da atriz pornô, né? Como é que você conhece? Sei. Ué, mano, como é que não? Ela é famosona, mano. Ela é a única artista pornô, a atriz pornô, que tem uns dreadzão brabo e tatuagem pra caralho, não tem como, entendeu? Não conhece ele. E a gata? Ah, velho, é gata, filho. Como não? Eu não vi, mano. Deixa eu ver. Bom, mas assim, o ponto é que... A gente foi meio que... Falamos no Twitter, explicamos o que era pro cara. No começo tinha que explicar o que era pro cara, né? Explicamos o que era e os caras... Tá bom. E aí, esses foram os dois primeiros que eu me lembro, sabe? Mas a vasta maioria, no começo, era amigo. A gente foi construindo essa relevância pra sair desses caras de internet e aos poucos também. E aí, agora, a gente tá invertendo muito, porque a gente que tá entrevistando ele, foda-se também. Não, a gente tá só com a ação. O programa é nosso. Ah, então tudo bem. Daqui a pouco eu vou mijar, inclusive. Não, não vai, porque a gente vai... Em que momento você sentiu que virou a parada? Você falou assim, puta, agora virou. Cara, eu senti que virou... Não, mas de forma... Ou quanto você foi mijar? Aquela virada já foi esse ponto tal. Quando você foi mijar, posso ser você? Pode. Pode. Quando... Vai vir merda. Já vou avisando aí. Prepara os botão pra cortar. Quando foi o momento que você falou virou pau? Na verdade, foi a mesma época. Quando a gente conseguiu um contrato que... Acho que era com a Twitch. Era com a Twitch. Acho que foi o contrato da Twitch. Já era o Flow, já era rolando. Já, já. A gente tinha dois anos e tal de Flow, tá ligado? A gente conseguiu um contrato com a Twitch que garantia pra gente um mínimo. Mínimo. Que pagava as contas do Flow. Que legal. Tá ligado? Porra. Então agora o que a gente fizer... É lucro. É bolso. É. Puta que tesão. Então assim, e saiu de... Assim, a gente lutava pra pagar as contas do Flow pra... Ele me pagou um salário. Tá ligado? Meio que em um mês. Muito do caralho. Tá ligado? Então foi louco. Então foi tudo na mesma época. É louco as viradinhas. É muito louco. É normal. E isso deu pra gente o que a gente precisava pra fazer o que a gente fez pelo cenário. Que é desenvolver o cenário. Começar outros programas. Investir em outro estúdio. Outro estúdio. E a gente começou a fazer o cenário de podcast existir. E hoje você entende isso aqui como uma empresa. É. Cara, tem o CEO. Virou um complexo, né? Então, aí que eu quero entender. Você faz parte do operacional disso aqui? Sim, pra caralho. Tirando a parte artística, você também é um cara do game, então. Cara, sou eu. Você entende de evaluation? Você entende de número? Você entende do operacional? Olha, os caras entendem mais que eu. O Risto ali. O Risto ali. Aquele cara ali é o cara do dinheiro. Tá ligado? Faz um pico, então. Então, é... Duvido. Ele manja mais do dinheiro do que eu. Mas, pô, tem preparado um material que era pra ele ter me apresentado ontem, mas aí eu acabei tendo que gravar e não rolou. Mas tem uma reunião marcada pra ele me mostrar essas porras. Ah, legal. Então você participa. Sim, pô. A gente meio que faz as doideiras que saem daqui. Não fala como se fosse óbvio, porque não é óbvio, mano. Sim, cara. Não é óbvio. Não é. Eu só tô te questionando porque é zero óbvio. Eu descobri que não é óbvio. Mas, assim, fazer parte do nosso plano de criar um cenário, se profissionalizar. Então, pra se profissionalizar, você precisa desse cara. Que engora do gado, eu uso o do dono. Então, tenta. Tchau. Tchau.